Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão, se é tenta e recomece andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Gira, bailando no ar. Queira. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Tente outra vez. Tente. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Ah né? Como você se esforça para ser um sujeito normal. E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe As cinzas do velho Eom Oi, já é bem Fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Olha o trem Olha o trem O trem O trem O trem Obrigado.